O Renfoco está de volta com o sócio fundador da Iônica e conselheiro do Sistema B Brasil, João Casale. João, onde as pessoas podem encontrar esse documento dos princípios e também mais informações sobre essa discussão e essa aliança internacional que vocês lançaram agora no dia 7 de dezembro? Existe um site da Uiol, que inclusive tem uma derivação do site da Uiol Global, tem o site da Uiol Hub Brasil e ali tem todo o material da carta de princípios, da definição do que é economia de bem-estar, de trabalhos, de textos de blog que a gente escreve para outros assuntos dentro da economia do bem-estar. Por exemplo, o último que a gente fez sobre índice do Planeta Feliz, esse é o melhor base de dados para acessar o que a gente produziu até agora e esse artigo foi publicado em inglês e português em alguns lugares. Por exemplo, uma revista americana, Impact Entrepreneur e na própria revista do Uiol, mas em português é só acessar o site da Uiol Hub Brasil que eu vou disponibilizar para você e você disponibilizar para o público. João, conta para a gente qual é a estratégia de vocês de divulgação, difusão dessas informações e mobilização para a geração de mudança, para endereçar essas políticas públicas que você citou no bloco anterior. A gente está apenas no início, Geisa, é o início do desenvolvimento de uma economia de bem-estar no Brasil e na América Latina em geral. Então, existe uma parceria muito substancial na América Latina com o Sistema B, que vem apoiando em outros países e aqui no Brasil. E nós, além dessa carta de princípios que a gente desenvolveu, nós iniciamos algumas falas, algumas palestras, alguns talks para engajar pessoas que têm interesse em desenvolver essa economia conosco. Isso em termos de engajamento de atores que gostariam de participar. Em termos de política pública, nós estamos, nesse momento, desenvolvendo alianças, parcerias, aliadas a nível nacional. Estamos em conversa constante com a N-Impacto, como eu falei, o Ministério da Economia, no território do Rio, por exemplo, com a Rio de Impacto, com a LERJ, com o SEBRAE, com o Movimento Viva Água da Baía de Guanabara. Então, ainda é um momento inicial de construção e materialização do conceito para, de fato, a gente conseguir instrumentalizar cases, casos que foram bastante interessantes, que já foram introduzidos em outros países aqui no Brasil. Então, estamos ainda no início, está começando, mas tem uma jornada muito bonita pela frente, porque, de fato, existem casos de sucesso já mensurado e comprovado em outros lugares, e que, sem dúvida nenhuma, o Brasil, o tamanho do país que é e o tamanho do mercado que é, vai ser muito importante também de incorporar esses princípios, esses instrumentos em políticas públicas. E como é que você, a gente já falou disso um pouquinho no bloco anterior, mas como é que você consegue trabalhar também a relação dessas políticas públicas sugeridas no documento com a Agenda 2030 da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Pode ser um caminho também em pensar que essa aliança é um, vou dizer, um chamamento para colocar em prática questões que já estão na agenda, dentro de uma perspectiva da agenda de ação, dessa década da ação que a gente está atravessando para chegar a 2030 sobre bases melhores? Sem dúvida, Geisa, está tudo integrado e a economia do bem-estar é completamente transversal à Agenda 2030. A Agenda 2030, que começou em 2015, na verdade, no meu entendimento, é mais uma linguagem, a ODS é um idioma, é uma língua que todos têm que falar, que é um novo esperanto, é a conversa sobre sustentabilidade que o mundo inteiro tem que falar. Então, todos os projetos e todas as narrativas que sugerem a transição econômica têm que integrar com a linguagem dos ODSs e não é diferente com a economia do bem-estar. Por exemplo, a gente está falando de um princípio de igualdade antirracial ou está falando de diversidade e empoderamento, isso tem nas ODSs de gênero, de erradicação da pobreza, ou o princípio 7 de sociedade pacífica e participatória, a gente está falando da ODS 16 e de formação de parcerias multistakeholder, ODS 17. Então, está completamente conectado e assim deve ser em qualquer projeto. João, muito obrigada por você ter participado aqui do nosso programa, trazendo esses conceitos, o que é a economia de bem-estar e todo o movimento que tanto o Sistema B quanto a Iônica têm feito nesse sentido. E para você, telespectador, que acompanha a gente até aqui, lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado na sua plataforma de áudio predileta. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri